Assim começa a nossa história, com sabor e nutrição, de dentro pra fora. Alguns nos chamaram de loucos, outros simplesmente não entendem. Como é que explica um louco consciente? Por mim, por você e por nós, pela vida do nosso planeta. Questionamos, argumentamos e entendemos que precisamos mudar. Somos a soma de tudo aquilo que tocamos, produzimos, comemos e sabemos que cada ação deixa uma pegada no mundo. Por isso, escolhemos seguir em frente, com o propósito de deixar rastros de felicidade e um mundo melhor para as futuras gerações. Mudar a alimentação para mudar o mundo, de mordida em mordida. Inovação com qualidade, saúde, sabor, uma pitada de heroísmo. O maior ato de amor é pensar no coletivo, dando um passo para amanhã, construindo o hoje. Se sentir bem e fazer o bem. O resto vem. Dá a primeira mordida, que o resto a gente garante. Vamos juntos dar um boom. O resto a gente garante.